Pita, camisa, oitenta Linda jogada no Capixaba, tem velocidade, chega na linha de fundo, cruzamento mais aberto e zinho Ah, eu sou da ousadinha Veio Juventude, olha o Juventude com o Pita Poderia ter complicado o goleiro, aí vem na frente, Pita, cortou, vem por dentro pra dar resposta, bateu pro... Rodrigo Soares, passo o pé em cima da bola, encara a marcação do Bruno Pacheco, levantamento, Pita Alto, passo, se mandou, tem Pita na área, cruzamento, Pita furou Lá dentro do Adrielson, Pita, ameaçou chutar, recebeu na sequência, Pita bateu pro gol lá dentro Pita, chega pra perder a bola, o Gustavo sobra do Pita